A rotina incomum de tirar o sono de uma ave da Antártica. O pinguim de barbiche encontrado na ilha King George, no continente gelado, foi tema de estudo feito pelo Centro de Pesquisas de Lyon, na França. Os cientistas monitoraram o comportamento dos pinguins de uma colônia. Descobriram que eles usam uma estratégia diferente para descansar e ficar de olho nos predadores. Tiram mini cochilos de 4 segundos de duração cerca de 10 mil vezes por dia. No total, chegam a dormir 11 horas, mas sem entrar em sono profundo. Com isso, o pinguim de barbicha consegue manter a atenção constante nos ninhos para proteger os ovos e filhotes de ataques de aves como a escua ou ave rapineira. Obrigado.